Olá, muito bom dia para você que está acompanhando aqui a nossa programação da TV em Tempo do SBT. Um ótimo dia para você que a partir de agora vai conversar conosco, vai ficar com o programa da comunidade até meio dia, horário em que entra a propaganda eleitoral. Muito obrigada pela audiência, acompanha com a gente nas nossas redes sociais. A gente está ao vivo aqui pela TV em Tempo, você pode participar com a gente ligando 3307-3951 e 3307-3952. Não se esqueça que o nosso WhatsApp 994-21-7147 também está conectado com você, viu? Você que está acompanhando as edições do nosso programa da comunidade, vê que a gente está aqui tentando trazer informações para você, liberando notícias, demonstrando para você o panorama político nesse ano de 2018, um ano que você vai precisar da sua colinha para poder ir lá votar, vai escolher presidente, governador, duas vagas para o Senado, para o Senado Federal, deputado federal, deputado estadual e tudo isso num dia só, no dia 7 de outubro de 2018. Então fica ligado em toda a nossa programação que a gente vai te ajudar nessa escolha. A gente vai mostrar para você as propostas, vai mostrar para você as ideias, vai conversar com os candidatos, como a gente já tem feito com os candidatos ao governo do Estado, como já fizemos aqui no programa da comunidade, em duas situações, falando de segurança, falando de geração de emprego e renda e no debate oficial que aconteceu no dia 11 de setembro com o Marcelo Torres. Então continua ligado com a gente que a gente vai conversar agora com você sobre o Senado. Ontem nós já tivemos uma entrevista sobre o Senado Federal e a gente vai ter mais um candidato, a gente está recebendo hoje mais um candidato nesse período em que a gente conversa sobre política, nesse período em que a gente participa com você que está aí do outro lado, nesse momento democrático. É a TV em Tempo nas eleições de 2018. E a gente recebe hoje aqui nos nossos estúdios o candidato ao Senado Federal, Issa Abraão, do PDT. Ele já foi vereador de Manaus, vice-prefeito e também secretário de Infraestrutura e Habitação. Atualmente ele é deputado federal. E é nesse momento que você que está aí do outro lado vai acompanhar com a gente os questionamentos, as perguntas sobre todos os temas que interessam o Estado do Amazonas. Falar de segurança, de saúde, de educação, geração de emprego e renda, a nossa Zona Franca, os municípios do interior, tudo isso com o Issa Abraão que já está aqui. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? O prazer é nosso em recebê-lo. Candidato, mais uma vez, só pra recapitular você que está aí do outro lado, aqui na frente dele tem um monitor com um cronômetro de 15 minutos. Todos os candidatos terão 15 minutos pra falar sobre todos esses assuntos que eu acabei de falar com você que está aí do outro lado. E no canto da tela também ficará lá o cronômetro de 15 minutos pra você aí do outro lado acompanhar todas as perguntas. Lembrando que ao fim desses 15 minutos, a gente zera o cronômetro e coloca mais um minutinho pro senhor fazer suas considerações finais, tá bom, candidato? Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanha com a gente, coloca o cronômetro lá, Cristiano, muito obrigada. 10 horas e 48 minutos. Primeira pergunta que eu tenho pra fazer pro senhor é geração de emprego e renda, tanto aqui na capital, quanto no interior do estado. Como é que o senhor vai trazer essas soluções? Pra quem está na capital, pra quem está no interior, pra quem tem produção agrícola, né, produção rural, pra fazer esse escoamento dos nossos ramais. Quais são os seus planos? Ok, primeiro meus cumprimentos a todos que nos assistem. A população brasileira e do Amazonas vive um grande drama, o drama do desemprego. O amazonense e o brasileiro hoje vivem o hoje pensando e dormindo, pensando no almoço de amanhã. Pra você ter uma ideia, no ano passado, 28% da juventude de 18 a 24 anos ficou sem trabalhar e sem estudar. Nos últimos três anos, o número de desempregados no Brasil dobrou. Hoje nós já somos 13 milhões e meio. Manaus está pior do que a média nacional no quesito de desemprego. Enquanto a média nacional é de 12%, Manaus já está em 17% de pessoas desempregadas. A zona leste de Manaus possui hoje 60% de pessoas que estão subocupadas e desempregadas. Número semelhante ao da zona norte de Manaus, de pessoas que estão sendo subocupadas, ou seja, vivendo de bico, vivendo fazendo uma coisa aqui, outra ali, pra poder chegar ao final do mês e conseguir pagar suas contas. Então, a população amazonense vive um drama, um drama grave, um drama sério. As pessoas não estão conseguindo oportunidade. E eu me coloco numa candidatura ao Senado pra ser um nome diferente. Um nome diferente daqueles que você está habituado a ver. Ora, eles já tiveram a oportunidade. Já poderiam ter feito de tudo pra gerar mais emprego, renda e oportunidade pra você. Como o país chegou nessa situação, eu resolvi cumprir uma missão partidária e me colocar como candidato ao Senado pra exatamente lutar pra gerar emprego e renda. E uma das nossas propostas, e aí eu quero deixar bem claro, o Brasil tem um potencial agrícola enorme. A gente sabe que nós, a nossa agricultura é muito forte. E no ano passado, nós gastamos 11 bilhões de dólares comprando fertilizantes, comprando adubo e maquinário agrícola do estrangeiro. Na condição de senador, se eu tiver a benção de Deus e a vontade do povo e virar senador, eu vou lutar lá no Senado da República por uma linha de crédito junto ao BNDES, para que a gente consiga voltar o processo de reindustrialização do país e fazer com que a gente gere emprego. De cara, a gente fazendo com que esse dinheiro, ao invés de ir para o estrangeiro, e se ele for aplicado no Brasil, nós vamos gerar de cara 400 mil empregos direto. Uma outra proposta nossa. 80% dos remédios que a gente compra aqui são importados, vêm do estrangeiro. Da mesma forma, nós vamos propor uma linha de crédito para poder a indústria farmacoquímica produzir em laboratório esses remédios aqui. Tudo isso faz com que a gente gere emprego, renda e oportunidade. Não dá mais para continuar como está. A Zona Franca de Manaus, de dezembro do ano passado a maio desse ano, demitiu 42 mil pessoas. É grave, é um drama, a juventude está perdida. Inclusive, nós estamos, por conta da falta de oportunidade de desemprego para a juventude, perdendo a guerra para o tráfico. O tráfico está roubando a nossa juventude. As mentes dos nossos jovens estão sendo comidas pela cocaína e pela maconha, porque a juventude não tem mais a oportunidade nem de trabalhar, nem de praticar esporte. E o que a gente vê é uma grande omissão por parte dos políticos. E esses mesmos políticos que são omissos nessa questão, tanto da geração de emprego e renda, quanto na questão da segurança pública, eles podem ser vítimas desse consumo desmedido que a droga hoje já chega no Amazonas. Então, se é uma proposta que nós vamos levar para o Senado da República, é reindustrializar o país. Por quê? Porque nós tivemos, nos últimos três anos, três anos, 13 mil indústrias fechadas. Nos últimos três anos, foram 75 mil lojas e prestadoras de serviço fechadas. Portanto, a classe política precisa ser sacudida. A República precisa ser sacudida para que a gente possa voltar a ter crescimento econômico. Essas ideias, essas propostas, nós vamos lutar no Senado da República. E lá, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou começando a casa pelo telhado. Nem daria. Eu estou começando a casa pela fundação. Eu fui vereador de Manaus, fui vice-prefeito, fui secretário de obras, sou deputado federal. E agora chegou o momento de subir um outro degrau, se o povo assim desejar. E esse outro degrau é o Senado da República, onde lá eu terei um tamanho maior, eu terei maior influência, eu conseguirei, junto aos órgãos federais, fazer com que o Amazonas volte na pauta do cenário nacional. Outra proposta nossa, de geração de emprego e renda, é a BR-319. Nós já tivemos senador, ministro do transporte. A BR-319 parece lenda amazônica. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém viu acontecer. Nós precisamos tirar a BR-319 do papel para você ter o direito de ir e vir. Ir para o sudeste do país, ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Paraná, de carro. Isso, além de fortalecer o turismo, das pessoas do Amazonas irem para lá e de lá virem para cá, nós vamos diminuir os custos com fretes e, claro, valorizar o turismo. Outra proposta para o interior do Amazonas. O interior do Amazonas, muita gente da população ribeirinha e da zona rural, eles estão com o nome sujo. Estão com o nome sujo na Afean, estão com o nome sujo no Banco da Amazônia. E a nossa proposta é tirar esse nome sujo, num projeto linkado com o projeto Nome Limpo, do nosso candidato a presidente Ciro Gomes, onde a gente vai conseguir reduzir os juros das pessoas que têm o seu nome no SPC. E são 63 milhões de brasileiros com o nome no SPC. São 63 milhões de pessoas que, alguns, gastaram mais do que deviam, mas tantos outros, eu tenho certeza, começaram a ter o emprego e depois perderam. Aí, a conta, o carnê do liquidificador se junta com o do micro-ondas, que se junta com outro equipamento eletroeletrônico, e a pessoa vai para o fundo do poço e fica sem ter como pagar. Para você ter uma ideia, são 497% de juros que você paga no seu cartão e, por isso, o seu nome está no SPC. Quando a gente fortalecer o consumo das famílias, nós vamos tirar o nome dessas pessoas do SPC, elas vão voltar a comprar e a economia vai acrescer. De tal modo que a Zona Franca vai voltar a ser a grande propulsora da economia do Amazonas. Então, tudo isso, toda essa minha energia, essa minha vontade de fazer mais o meu nome, que é um nome limpo, eu nunca apareci em nenhum escândalo, nunca me envolvi nas páginas negativas do noticiário nacional e local. Portanto, eu quero uma chance. Eu quero uma chance. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor com relação a essa referência que o senhor fez sobre industrialização. Quando o senhor falou sobre importação, falou sobre maquinário, falou sobre medicamento e mencionou a Zona Franca e a perda de 42 mil postos de trabalho na Zona Franca. Como é que o senhor vai trabalhar essa situação dessa, por exemplo, do Centro de Biotecnologia, que inaugurou o prédio e nunca foi efetivo, com a questão do medicamento, considerando que a nossa flora é uma das mais ricas e potencialmente desenvolvedoras de medicações. Quando eu crio uma linha de crédito específica para os laboratórios produzirem cosméticos e remédios no Amazonas, eu estou, obviamente, fazendo com que os produtos fitoterápicos e farmacoquímicos possam proporcionar um crescimento da nossa economia. E, mais do que isso, o senador precisa pensar de forma macro. Quando eu luto lá em cima para resolver um problema, eu venho interferindo em uma decisão nossa aqui embaixo. Reforma trabalhista. Eu votei contra a reforma trabalhista, que, inclusive, essa reforma gera o emprego intermitente. Ou seja, quem votou a favor está dizendo para você que agora você pode ser empregado ganhando menos que um salário mínimo. Então, é uma vergonha. É uma vergonha. A população não pode apoiar e votar em candidato ao Senado que votou na reforma trabalhista que está tirando os empregos dos amazonenses. Eu votei pela investigação contra o Temer. Eu votei para que o Temer fosse investigado. Eu votei contra a reforma trabalhista. Eu votei contra a PEC da morte. Um outro dado interessantíssimo. O governo federal disse para os deputados federais e senadores o seguinte. Olha, nós estamos pagando 500 bilhões a mais todos os anos com a dívida pública. Ou seja, juros e dívida. E, ao invés de você renegociar a dívida pública para diminuir os juros e diminuir a dívida, o governo federal disse, não, vamos congelar por 20 anos os investimentos em saúde e educação. Significa dizer que nos próximos 20 anos, além do que já tem de orçamento, nós não podemos investir um centavo a mais em saúde e educação. Sendo que no Brasil nascem 20 milhões de pessoas todos os anos. Nos próximos anos, são 60 milhões a mais de pessoas que não vai poder mais construir creche, não vai poder mais construir universidade, não vai poder construir escola. Porque tem candidato ao Senado que votou a favor da PEC da morte. Eu vejo a cara de pau de alguns candidatos ao Senado indo para a televisão falar de proposta para a saúde quando votou a favor da PEC da morte. Então, essa eleição, minha gente, é a eleição do troco. Eu poderia, e eu não faço, dar política o meu meio de vida, profissão. Se eu quisesse facilidade, seria mais fácil ou menos difícil eu me reeleger federal. Seria menos difícil ainda eu ser candidato a deputado estadual. Eu estou buscando algo onde eu possa trabalhar pelo Amazonas e me doar pelo Estado do Amazonas. E já está provado que os candidatos ao Senado mais jovens que ganham e chegam no Congresso são os que se empenham mais, trabalham mais, estudam os grandes temas, se doam mais, fazem mais. Então é a hora do povo perceber tudo isso e dizer, não, tem alguém aí que tem até experiência, dá uma vaga então para aquele que tem mais experiência, que tem sabedoria, que você acha que ele é necessário para o Estado. Mas dá outra vaga para aquele que quer trabalhar, para aquele que quer uma oportunidade, para aquele que quer uma chance. Então eu venho pedir essa chance, essa oportunidade para fazer acontecer no Senado da República. Como é que o senhor vai trabalhar a saúde? A gente tem três minutos, eu preciso falar de saúde. Como é que o senhor vai trabalhar a saúde com essa limitação legal que todos nós conhecemos e na situação atual que se encontra o Estado? É um crime o que aconteceu. Inclusive o meu candidato a presidente, Ciro Gomes, já afirmou que se ele for eleito, ele vai revogar, claro que precisa da ajuda do Senado e da Câmara para que isso aconteça, mas vai revogar a PEC da morte. A partir daí a gente começa a trabalhar um novo país, um novo Brasil. Então para a saúde a gente precisa investir, conter, estancar a corrupção. É algo que tem solução. O Amazonas já precisa de um hospital de alta complexidade no interior para atender as diversas calhas de rio. Não basta só ter o 28 de agosto, que já está há décadas aí. A gente precisa de um outro hospital de alta complexidade. E uma outra proposta nossa para a educação, a UFAM, ela já tem um trabalho interessante de transformar o campus universitário Dilma Itá e torná-lo de forma independente, criando na região do sul do Amazonas, que é uma região importante, propulsora do agronegócio, a Universidade Federal do Rio Madeira. Essa é uma luta que eu já encampo como deputado federal e vou encampar na condição de senador da República. E as chances de nós conseguirmos criar uma outra universidade federal no sul do Amazonas, que é a Universidade do Rio Madeira, comigo no Senado e o Ciro, presidente da República, são reais. É mais oportunidade, é mais qualificação para a juventude. Olha, eu vim de uma família de classe média baixa. Eu não tenho pai biológico, pai político, o pessoal já sabe que eu não tenho. Eu não tenho nem pai biológico. E tudo que eu consegui na minha vida foi com o esforço do meu trabalho, do meu estudo e pela insistência da minha mãe de me colocar para estudar quando a gente é menino, né? Então, e essa chance que eu tive de poder hoje oferecer ao meu estado e ao meu Brasil, eu vou querer que a juventude do meu estado tenha quando ela pode ter uma outra universidade federal. Então, são propostas, são ideias consistentes. Eu já tenho... Olha, pessoal, com a experiência que eu adquiri, tenha certeza que as nossas ideias são muito consistentes. E nós estamos plenamente preparados para dar um novo gás, sabe? O povo já não quer mais mercadoria vencida. Você vai no supermercado, você tem três latas de leite. Você sabe que a lata de leite está vencida. Se você comprar, você vai passar mal. Não é adequado. Então, tirar a mercadoria que já está vencida e colocar gente, colocar mercadorias novas, pessoas que venham com ânimo para trabalhar. É só o que eu quero. Segurança. Rapidamente, está acabando o seu tempo ali dos 15 minutos. Segurança a gente vai fortalecer a guarda municipal, mas eu quero falar uma coisa interessante. O policial não faz milagre. Do jeito que está, o policial tem até medo de prender bandido, porque ele vai para um negócio chamado audiência de custódia. Aí o bandido pega e diz assim, Ah, mas eu fui constrangido pelo policial. E isso está virando uma febre. E o juiz, na hora, manda libertar o bandido. Tem amigos meus que são soldados, que são cabos, que estão dizendo para os traficantes, olha, vão embora. Porque eles estão perdendo tempo em prender traficante. Então, nós vamos exigir uma corregedoria da polícia que não persiga o policial que esteja prendendo o bandido. O policial está prendendo o bandido e uma parte da corregedoria está perseguindo esse policial. Aí não dá. E a outra coisa, além de lutar por uma corregedoria que não persiga o policial, é equipar melhor o policial, valorizar e lutar para que as fronteiras do Amazonas estejam resguardadas. Ok, 15 minutos. Agora eu vou pedir de novo que o cronômetro coloque ali um minuto. O senhor vai ter um minuto para fazer suas considerações finais nesses 15 que a gente conversou, falou sobre segurança, falou sobre a BR, as reformas, todos esses assuntos que nós lidamos ontem, que vamos lidar com todos os candidatos. 11h03, um minuto na tela. Fique à vontade. Pessoal, eu poderia, se eu quisesse o privilégio do mandato, eu vinha disputar outro cargo, seja de deputado estadual ou de deputado federal. Eu estou me doando, fazendo um esforço sub-humano, lutando contra aqueles que têm muito. E sou perseguido diariamente por uma pessoa que não cabe aqui me citar o nome, citar o nome, que o povo vai dar no troco aquilo que, infelizmente, ele até não merece pela idade. Mas eu sou perseguido imensamente pelo fato de nós ousarmos e trabalharmos uma candidatura ao Senado. Nós estamos crescendo de forma surpreendente. E você, de forma silenciosa, silenciosa, avalie plenamente o nosso projeto. Eu não estou atrás de privilégio, eu não estou atrás de cargo. Eu estou atrás de ajudar efetivamente o Amazonas. E eu não estou começando a casa pelo telhado. Eu peço a sua ajuda. O meu número é 123. Vote isso, senador, 123. 11 horas e 4 minutos. Encerramos a nossa entrevista de hoje com o candidato Issa Abraão. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite para essa conversa que a gente tem aqui na Sala do Agora, que a gente aqui carinhosamente chama de Sala do Agora, para quem está em casa conhecer suas propostas e formar suas ideias. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigado a todos. E você que está aí do outro lado, fique ligado. Fica ligado que amanhã a gente recebe aqui no nosso programa da comunidade o candidato Rondinelli Fonseca do PSOL. E também vamos conversar sobre a BR319, essa famigerada história que nós precisamos lidar para poder trazer aí para você que está aí do outro lado quais são essas propostas e ideias. E você vai poder conhecer as propostas e ideias do candidato Rondinelli Fonseca. 11 horas e 5 minutos. Vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente vai trazer para você que um catador de sucatas de 47 anos morreu atropelado por uma viatura da polícia militar. Foi lá no Novo Israel, na zona norte da capital. Já já a gente traz outros detalhes sobre essa fatalidade. Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho